Música Madrugada, mano, eu te explico uma parada Tipo assim, eu não tô de turno Só tipo filme operário Madrugada, faz um ano que eu não durmo Faz um ano que eu não durmo Eu vou fazendo rap, você sabe, esse é meu surto Por isso eu faço rap e manáquica a verdade Faz um tempo que eu não durmo Conversando com minha ansiedade Faz um rap e não tô surto Cê não tem funk, aqui meu mano Cê tá fraturado, tipo não ter surto Eu vim do hospício Mas do seu verso todo mundo já tá saturado E mano, você acendei Você veio do hospício, eu tô tão louco Que eu fui expulso dele E mano, na base, cê sabe, ninguém me entende Por isso eu vim do surpreende Mas na verdade, meu mano, no talento Faço um freestyle diferente, o relento Tipo assim, no excremento Eu sou tão só, cê foi o único Que soube viver lá dentro Por isso eu vou fazendo rap, cê sabe, né Meu mano, aqui eu não sou moleque Por isso eu vou fazendo aqui, sem patifaria Eles não entendem, nos chamam de loucos Porque trabalha, eu vou só com o teu é Chamo de louco, tá ligado no caminho Então eu vou me sentir um estranho no ninho Mas tá ligado meu, mano, assim no excremento Cortaram minhas asas, eu voei com pensamento Eu também voei com pensamento sem caô Muitos quiseram voar e acabou, igual me encarou Por isso eu vou fazendo é sem caô E quando eu olho pros MC, foram poucos que encarou É, Pedro Batalha brava Só trocadilhas, insano Mas vamos aí pra votação Eu quero ver, mano Eu quero ver Eu quero ver Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Tá ligado aí, o papo é cera, eu nem vou enterrar lá, eu vou enterrar aqui, esse é o seu cimitério. Sabe a rima que quem diria, cê falou pra me olhar, cê não vai ter visão nem com corria. Só pra te explicar como se faz, na base, né parceiro, eu vou te explicando agora, né rapaz. Olha aí, tá ligado, é minha improvisação, eu não olho pro meu olho, eu olho pra imaginação. Tá ligado aqui, vou representar o meu rap, porque cê tá ligado que eu sou o que der. Sabe que o rap é que é compromisso, cê olha pra imaginação, então imagina a vitória que só vai ficar nisso. Então, cê sabe no momento, cê imagina a vitória, ocusão, cê se perdeu nos pensamentos. Olha aí, perdendo o pensamento, cê toma cuidado, porque uma criança tá ligado, ela é melhor do que um baralho, um baralho tá ligado. Aqui, tu toma um curro, como quando você menos planejar, tu toma um truco. Nada é planejado, é improvisado, eu deixo meu legado, cê sabe agora, parça, que se pô do recalcado. Cê fala até de truco na improvisação, cê não tá com zap, eu tô com coma, porque eu tô com coração. Ai, olha aí, tá ligado, e olha aí, tá ligado, aqui não tenho medo, tem que adianta tá com zap. Ô, opa, mas tá seco, tá ligado aí, minha improvisação, tá fazendo isso daí, mas não tá fazendo o recalcado. Tá seco aí, mas repara, como que tá seco, a minha ideologia traz água pro deserto do Saara. Cê entende, né, agora cê entendeu, então chama no terceiro, que esse pequeno morreu. Vamos lá, vamos lá, começou aquele MC menor, vamos aqui, que acho que o mais criativo do segundo round foi o menor, faz barulho. Que acho que o mais criativo do segundo round foi o Cássio, faz barulho. Cássio, cês gostam, cês gostam, cara. Tem dúvida aí, é, mata ele. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! E aí e aí e aí e aí e aí e aí Derruba os guardinhas Ajuda os ambulantes O que vocês querem ver? Sander! A tentativa que separa o militar de um militante e a favela chora o quê? Sander! Cês sabem que a rima vai agressiva Sabe que eu faço rap porque é alternativa Isso que eu vivo, isso que eu convivo Cê sabe né parceiro, inimigo, é inimigo Chama um terceiro que naquele ele morreu, ficar tranquilo o menor Cê tá comigo, tá com Deus Eu vou fazer o rap que vai dar a legisla Leva-te de frente, forçando a calamidade Aí, menos, cê tá muito fraco, então pede uma ajuda Cê não tá com Deus, não, cuzão Cê tá com Judas Cê tá com Judas Cê tá me ajudando, mandando, mandando Vidalim, mamando, que eu vou te matar Você não rimando, moleque, cê sabe, vai ser um aquecendo Eu dispensei o Judas com a minha fé de jo Cê tá me ajudando, cê tá me ajudando Só cê evolui Apocalipse, tchau Ah, cê sabe, agora eu tô na fé Gosto a pé de jo Mas com isso não, não tô na arca de noé Só pra te explicar, pra te falar Que eu chego pesado, né, rima agora que eu vou te matar Por esse eu faço rap de verdade A rima é hilária, cê tá na arca Enquanto eu rimo, quebro os arca da dentária Assimila, tá ligado, aqui desistila Vai quebrar meus dentes, agora é inteligente Eu não preciso deles, cuzão, porque eu rimo com a minha mente Então, cê pega essa visão Cê sabe, né, parceiro, que eu tô te taxando de cuzão Pode falar, não sou o Tony Hawk Cê rima com a mente, mas cê é o caixa Eu não o Steve Hawk Vou falar, aprende a estudar pra cê repensar Olha aí, olha aí, olha aí Olha a cara já, olha o Di, o mano Olha os moleques, olha os moleques da Zona Leste Mas vamos pra voltação que na batalha do cara é só o que ganha E o outro? Apoia Quem acha que o Cássio foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Quem acha que o Adilcin foi mais criativo no terceiro round, faz barulho Adilcin e Menor estão lá na grande final, mano Salva de palma pro Cássio Salva de palma aí Quem quer essa dupla mesmo? O Bila, né, mano? Tamo junto, cara É nóis de boca É nóis de boca